Só nós sabemos o que sentimos um pelo outro. Deus estava ajeitando o caminho para que nós pudéssemos nos encontrar. E nos encontramos. E é em Deus graças que eu quero fazer no ar. Você é o meu grande amor. É isso que me basta. Meu coração será eternamente seu. E eu estarei sempre aqui para você. E eu estarei sempre aqui para você. E eu estarei sempre aqui.